Faremos aí a instalação de um ventilador de teto. Nós temos aí na figura o nosso ventilador de teto e o nosso comando que alimenta esse ventilador de teto. Nós temos aí o nosso capacitor que já é integrado a esse comando do ventilador, que também é conhecido como o interruptor. Então, observem na figura que nós temos aí três fios na parte inferior e três fios na parte superior. Nessa parte inferior nós temos aí o fio amarelo e dois fios cinzas. Nesse caso, nós iremos utilizar apenas dois, porque nesse exemplo nós temos aí a opção de ligarmos aí essa lâmpada em uma instalação de tri-way. Não é o nosso exemplo, nós iremos utilizar apenas dois fios. Isso fica a critério do instalador. Na parte superior nós temos aí três fios. Dois fios são os responsáveis por ligar o ventilador na função exaustor e na função ventilador. E o nosso fio aqui no centro é a fase que faz a alimentação de todo esse comando. No nosso ventilador nós também temos três fios. Dois fios são os responsáveis aí. Um para a função ventilador e o outro para a função de exaustor. Mais dois fios vão ser responsáveis pela alimentação dessa lâmpada. Então, nós precisamos alimentar a lâmpada, ou seja, ter uma diferença de potencial nessa lâmpada. Aqui no nosso exemplo, nós vamos ligar essa instalação em uma tensão de 127 volts. Então, nós precisamos do neutro e de uma fase para alimentar essa lâmpada. O nosso motor também precisa ser alimentado. Então, nós precisamos de um neutro e também de uma fase. Como nós temos o ventilador com duas funções, nós precisamos utilizar três fios. Porque no momento em que ligarmos aqui nesse nosso comando e passarmos para a função de ventilador, por exemplo, apenas dois fios irão entrar em funcionamento. Como nós teremos o neutro nesse ventilador, Quando nós ligarmos aqui e fecharmos um desses fios, nós teremos também a fase através de um desses fios. E o motor do ventilador faz aí o funcionamento e ele gira no sentido correspondente. Então, vamos iniciar a nossa instalação. Nós temos aí as nossas fases RST e o nosso neutro. Nesse caso, nós iremos utilizar apenas uma fase, que nesse caso, a nossa instalação é de 127 volts. Então, nós vamos utilizar agora a alimentação da fase vermelha, alimentando aí o nosso pino central desse nosso comando. E aí, também vamos passar o nosso fio, que nós chamamos esse fio de retorno, tá? Da nossa lâmpada. Então, nós teremos agora o nosso neutro dessa lâmpada. Nesse caso, nós já utilizamos os dois fios responsáveis por essa lâmpada acender. E agora, vamos alimentar o neutro desse ventilador. Vamos aí ligar o nosso neutro do ventilador no mesmo fio que alimentou o neutro da lâmpada. Não tem problema nenhum. E agora, vamos fazer um jumper, que sairá aqui do nosso pino central e chegará até essa tecla, fazendo aí com que chegue fase nessa tecla, tá ok? Então, quando apertarmos essa tecla, nós teremos fase até essa lâmpada. Como nós já temos o nosso neutro aqui alimentado, a lâmpada irá funcionar. Agora, vamos fazer aí a alimentação dos fios, que nós chamamos aí responsáveis pela função de ventilador e de exaustor, tá ok? Então, dessa forma, o motor entra em funcionamento. Quando apertarmos aqui para a esquerda, ele irá ligar numa função e quando ligarmos para a direita, na outra função. Então, temos aí a função ventilador e a função exaustor, mas nós apenas teremos um dos fios pretos chegando tensão nesse ventilador de uma única vez. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Espero vocês no próximo vídeo.